Ciro, se eu não te conhecesse bem, se eu não tivesse considerazione per te, a esta hora você já não estaria mais aqui nesta casa. Eu vim aqui apenas com o intuito de oferecer a minha ajuda, não vim para agredir nem nada. Estou aqui apenas para ajudar. Por saber disso, por entender isso, eu não lhe pedi que saísse. Eu fico até comovida e muito agradecida com a sua oferta, a sua proposta, o seu interesse em querer salvar a minha empresa. Mas acontece que alguém deve ter pintado a desgraça muito mais negra do que ela é para você. É mentira então que existe uma crise? Não, não, não é mentira. As crises acontecem, é claro. E nós tivemos muitas. É muito mais séria do que esta. Mas a minha família sempre soube sair delas muito bem. Sem ajuda externa, a senhora quer dizer? Oh, eu não recusaria uma ajuda de fora se eu precisasse um dia dela. Mas não é que este é o caso. Nos negócios a gente tem que estar sempre pronto para tudo, Ciro. É? Mas enquanto eu puder manter a empresa nele unique mani de la minha família, é nas mãos da minha família que ela vai ficar. Dona Vitória, eu estou noivo da Bruna e eu não sei se a senhora está sabendo disso. Não espere que eu vá aceitar dinheiro do namorado da minha neta. Para ter parte na família e para ter parte nas cantinas da mama, você primeiro precisa casar com a minha neta. Quando isso acontecer e você então for da família, aí quem sabe eu aceite essa injeção de dinheiro que você disse que serve para salvar a minha empresa. De qualquer maneira, Dona Vitória, saiba que eu vim com a melhor das intenções e, principalmente, eu vim desarmado. E eu amiro muito o teu centro de gratitude, né? Eu sei que veio aqui por causa disso. Eu entendi muito bem. E te ringrazio muito, Ciro. Grazie. Grazie tanto. Mais uma vez, eu percebo que nunca me enganei a seu respeito. Ah, não. Claro que não pode. Como é que ele vai pedir a mão da Bruna em casamento para a mama? Primeiro, ele tem que pedir a mão para a Gemma. Depois, então, ele vai pedir para a mama. Mas, espera aí, Loreta. Se ele não veio pedir a mão dela, então veio pedir o quê? Eu não sou. Podia ter pedido... Ele não veio pedir nada, Luigi. Pelo contrário, veio oferecer. Mama, o quê que ele pode oferecer para a senhora? Só se for uma receita de sanduíche. É isso. É. Possiamo dire così. Ele veio me oferecer uma receita. Ô, Liz, o quê que está havendo aí? Você não está podendo falar, é? Tem gente aí? É, é isso aí, doutor. O Ciro ainda não chegou. Talvez fosse melhor o senhor ligar mais tarde. Sei, sei, sei. Entendi, entendi, entendi. Bom, olha aqui. De qualquer maneira, eu vou ficar no consultório mais umas duas horas. Tá. Se ele chegar até lá, diga para ele me ligar. Tá. Tá bem, tá bem. Tá, obrigado. Por favor. Com um amigo do seu Ciro Sei, um amigo do seu Ciro Bem, e se é amigo do seu Ciro não tem nome, por acaso? É um nome meio complicado e eu nunca consegui guardar direito Com licença Alice? Sim? A senhora deseja mais gelo, dona Bruna? Deixa de gracinha, Alice Se eu fosse você, eu tomaria mais cuidado Seria mais gentil Para evitar de perder o emprego depois do casamento do seu Ciro O que foi que eu fiz de errado, dona Bruna? Você fez tudo de errado E eu não gosto de criar os que erram Não foi minha intenção Eu sinto muito Eu vou procurar não errar mais Ótimo Pois então vamos começar com a informação correta Que tal? Que informação, dona Bruna? O que que a minha irmã, a Luísa, está fazendo Lá na casa em que você era governada? Eu não sei do que a senhora está falando Claro que você sabe E não adianta tentar mentir pra mim Porque eu via a Luísa lá empurrando a cadeira de rodas da Maria Helena E não sei do que a senhora está falando